Oi, gente. Sabe o que eu queria relatar aqui? É que eu tô impressionada. Aqui, ó. Quando eu chego perto, todo mundo fica pertinho da mamãe, vem cumprimentar. Pela ordem, ó, a esquerda tá preta. Ali atrazinho tá a floquinha. Depois desse vermelhão é o nosso rei. Aí vem a xuxa. Aí, ó, essa branquinha com pretinho na cabeça e a clarinha. Aí, ó, no meio delas tem a cotonete. Mas eu quero falar, sabe de quem? Da mistureba e da grisalha. Eu tô impressionada porque a grisalha é a da direita e a mistureba da esquerda ali, ó. Tá vendo? Elas são bem parecidas, mas a mistureba que tá à esquerda, ela tem um pouquinho de vermelho nas costas. Já a grisalha tem bem menos, né? O que eu queria falar, gente, dá uma espiada. Elas que nasceram em agosto estão maiores do que as outras galinhas. Ali, ó, ali atrás, ó, aqui, ó, tá a nossa loira, né? Gente, comparem a grisalha e a mistureba. Ó, a grisalha sai correndo, mistureba. Aí, foi todo mundo pra lá. Pronto. Onde uma vai, todas vão atrás. Tá todo mundo pra lá. Ó, neguinha se aproximando e, óbvio, a dor de cotovelo chegando aqui pra falar com a mamãe. Bom dia, minha arara gostosa. Gisele Bittin da mamãe. Bom dia, bom dia. Eu tô falando da mistureba e da grisalha. Você me dá licença, por favor, menina? Você me dá licença, hã? Vamos lá. Então, vamos mostrar todo mundo, tá? Eu queria me falar aí, ó, Bernardinho e cotonete aqui pra vocês. Deixa eu mostrar o manézinho. Vai, bom dia, mané. Vamos aproveitar esse domingo de sol? Vamos, vamos. Oi, mamãe. Cueca, cueca, fala. Fala, cueca, cueca, cueca. Não vai falar, não? Ai, ai, a dor de cotovelo, ó. Ai, mas é, você é muito dor de cotovelo, cara. Gisele, intrometida, fica abrindo as asas. Aí, ó, ó, que asão bonito, ó. Pra quem quer saber, a gente nunca mais cortou as asas. Ó o tamanho aqui das asas dela, ó. Aqui, ó. Deixa a mamãe abrir. Ai, não briga com a mamãe. Viram que as asas dela não tão cortadas? É, ela só não voa porque não quer, porque ama a gente, né? Pra que voar se aqui é gostoso, hã? Então, cadê mistureba e grisalha? Olha lá, ó. Mistureba aqui, do lado do rei. E, ó, compara com o tamanho do rei. O rei é grande. Olha o tamanho dela. Gente do céu, se a gente tá em maio, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ela tem só nove meses. Nove meses. A grisalha também. Aqui, ó. Comparar ela com a loira. A loira tá ficando tampinha, gente. Eu tô impressionada. Essas filhotas tão muito grandes. E é isso aí, né? Cadê o Poncho? Cadê Lolita? Hã? Poncho, achei você. Ai, Lolita tá escondida. Não tô achando não. Ai, a dor de sotovelo. Tá bom, tá bom. Fala feliz domingo pra todo mundo. Fala, garota. Fala. Feliz domingo, gente. Feliz domingo. Quer comer a mamãe? Feliz domingo. Beijo. Tchau.